Amém. Vamos ao trabalho Pronto Parabéns, né? Muito obrigado, meu amor Laura, posso ficar mais um pouco Pra poder sair aí na apresentação? Ô, Lila, eu sei que você quer estar preocupada Na segunda apresentação, mas tudo o que você fez Você quer ser perfeita, né? Tá bom, você que sabe Eu já vou indo Mas se você quiser ficar, fique à vontade Eu vou com a senhora Tchau, tchau 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 ensaiando 3 horas. E agora vim com essa história de ensaiar depois que todo mundo vai embora? Mas é preciso. Não é preciso. Você faz balé desde os 18 anos. E pra mim já é a melhor balerina. Mas eu não sou a primeira. Não tem que ser a primeira da turma. E sim fazer balé porque você ama. Tá sabendo uma coisa? Ainda a gente ir embora. A gente ir embora? Luísa, desde que você soube tudo isso, você tá ensaiando feito louca. Agora você tá me chamando de louca, é isso? Não. Não é assim, Luísa. Mas me diz, quando foi a última vez que a gente saiu? E daí, o que tem? Você sabe o quanto o balé é importante pra mim? E o nosso namoro? Não é importante? Talvez você devesse namorar o balé. Sabendo uma coisa, é melhor eu ir embora e acabar com isso logo uma vez. Acabar com o quê? Com o nosso namoro! Mais uma vez. Quero ver. Oi, pai. Opa, oi, filha. Oi, mãe e filha. O que aconteceu pra você entrar dessa forma? Como assim? Quase derrubando a porta. Terminei com o dinheiro. Como é que você terminou com o dinheiro? Por quê? Ele ficou me enchendo o saco por conta dos ensaios. Também, né, Luísa? Seu ensaio termina às 5h30. Já são sete horas e ele esperando? Ah, já sei. Deu um belo chá de cadeira dele. Ficou esperando. Mais uma vez. Não sei qual é o problema. Seu saiu mais um pouco. Pra mim, eu acho que essa história de ensaio já deu o que tinha que dar. Você tem que focar nos seus estudos, na sua faculdade. Quer saber de uma coisa? Vamos acabar com isso. Vamos jantar, tá certo? Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém. Amém.